Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fico todos com Jesus Cristo. Boa tarde, Marília. Boa tarde. Luiz tá cansado, gente. Foi pra Campina hoje, resolveu um negócio do banco. Aí tá ali deitado. Aí só resta essas ovelhas agora, né? Tô. E aí, tem uma carreira pra dentro. Tu tem alguma dessas aí, Marília? Tem uma pequenininha. Aquela tá cheia de carrapato? Carrapato tá as tuas, não, gente. E aí? Lí, olha aqui. O rolo tá limpinho, tá, Marília? Tá. Eu me daria, ó. Você tem esse bichinho aqui, limpinho. Você não sai, não, hein? Tem aquela bicha bonita, aquela grande, né? É. Nasceu aqui ela? Deve ter sido, né? Foi. Não tem reprodutor, não, Marília? É? Não tem reprodutor, não? Como é? Não tem reprodutor aqui, não? Tem nem ele vindo naquele bicho. Ah, Marília. Eu vou trazer um burreiro daqueles gigantes. Tem. Já pra o cachorro não matar, pra você não ter prejuízo. Não, mas se tu sepa aqui dormir, tem que se cachorro matar, que é alimento pro jurubu. A gente não pode encontrar a natureza, não. Agora... Mas só que lá você tá dizendo, é pior que aqui não tem cachorro que faça isso. Esse cachorro aqui não morre, não? Morre que tem jeito, mas não mata cachorro. Ou não mata... Essas tu não pega o rei, não, Marília? Pega, não. Pega, não. Eu vou trazer um burreiro bom pra reproduzir. Não, só não. Você manda, eu trago um bocado. Não, só um pra... Tem ruim, rapaz. Traga um bocado. Traga um bocado. É... Tem que... Como é? Acudei as bichinhas antes de acontecer, né? É verdade. É triste, mas veio um cachorro matar um bocado inocente. Aquele vídeo que tu mandou pra mim naquele dia, foi uma televisão que tu ganhou? Foi. Aí foi de cabeça branca? Seu Leonardo, de remédio, mesmo que me gatinho. O vaqueiro, né? Uhum. Eu era o vaqueiro, seu nome. Saiu pra bolagem, né, Marília? Deu subindo, sim. A boi, tu agradeceu aí, Marília, pela televisão? Eu agradeci. Gente boa aquele homem mesmo, brincahão, né, Marília? Sabe que ele chora? E? Ele chora. Ele já passou tanta coisa na vida dele, disse. Ele falou que era doente, né, Marília? Oxe. E a diabetes subiu, ele ia morrendo. Do de cabeça branca? Sim. Tava em 90. 900. Isso, não sei o que ele não morreu, viu? Ele tava indo pra Campina, ele desmaiu dentro do banheiro. Sim, é. Aí quer dizer que ele desmaiu dentro do banheiro? Foi, o bichinho. Aí levaram pra onde? Pra Campina? Sim. Não, acudiram ele depois e levaram pra Campina, ele pra fazer os exames. Tava em 90, a diabetes dele. É, a minha chegou quase 400, mas eu, é no remédio. Eu não destruí muito, não. Isso eu... Aí ele, de qualquer momento, veio aqui, mas ele não deu mais, não. Já faz dias que ele veio ter essa lesão, né? Domingo fez... Não. Ele não trouxe, ele ligou pra pretamente, ele foi pegar. Ele saiu de remédio contra a lesão, botou no carro e pretamente. E pretamente, ele passou mais dois dias, não queria entregar a mão. Poxa, por quê? Porque ia pra Oliveira, veio deixar aqui, disse que eu digo, é pra trazer. É nova ou é usada? É nova, a faixa tá ali. Luiz já assistiu nela. Ah, meu filho, ele já dorme, e agora que dá, começa a fazer forró. Ah. Mas é bom pra mente dele. É. Sabe que a pessoa, um som, uma televisão é bom, uma terapia? Mas é um forró, mas faz besteira nenhum. Vamos mostrar a lesão? Eu não vi muitos dias, o pessoal... É porque eu tava muito ocupado, mas agora eu tô rotei mais tempo. Luiz chegou de campinho, né? Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Chegou de campinho. Eu fui logo, tem a cor, os patrocinando. Ele está na rua, eu fui logo, faz o alí, 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 faz o alí. Luiz, é difícil ele trazer um, não. Você pode trazer uns quatro, assim, pode estar aí. O caba... Olha, traz um aí, ó. O caba fazendo logo o alí, tem o abatimento grande. Sim, do pagolado, do empréstimo, foi? Foi. O que eu disse a você, se não tivesse pedido, você não sabia nada. Luiz, tu tá sufocado nessa posição. Isso, a barriga empurra o bacinho dos peitos, aí tu fica assim. A barriga agora tá pequena, que eu não comi ainda hoje. E tá pequena porque eu tô cuidando de você, você tá em regime. Ei, o médico tá morrendo disso, não fica acostumado a dormir um sono de ser o gabino agora, hein? Também. Ele tomou muito. Meu amor, ele já chegou de sua vida, já foi na rua, já voltou. Meu amor, tu. Como é que o Marilho, a gente tá aí, eu tô aqui mostrando as vacas. A minha pessoa, Marilho, perdeu a música. Olha, já tô dentro de casa, mas boa tarde, né? Boa tarde. Aí Luiz fica só assistindo aí. E o Pix, ajude. É bom, você gosta, não é? Luiz. O Pix, ele já falou que tá, sentindo que tá emagrecendo. Olha, o Pix, você saiu, mas foi bom, Marilho, porque já não tá se importar. Toma, eu tô aqui, ó, eu comprei, ele não quer. Olha, tem que poder ajudar o Luiz, ó, o Pix tá aí, viu? Esse Pix aí, eu vou pra ajudar o Luiz. É, primeiramente, você tem que voltar pra saúde. Porque Luiz... A gente só assistindo daí, né? É. Mas é bom, né, Luiz? Só a visão. Não, assim, aí, diz aqui, não quer que o Guilherme do Toma. E ele toma. Fica bom, e a cara de Maria? Não, tô dizendo. Fica durinho. Ah, meu filho, não quer. Faz como dá. Cabeça branca, legal, danado, né? É um coração bom, viu? É. Se ela tivesse me dado usada, eu era muito grata a Deus. Aí, isso é da pressão? Sabe? Não, isso é da pressão. Sim. Ela tem radiador, tudo direitinho? Ela já vai completa. Já vai completa. Mas porque tu sabe que a estalagem de hoje tem, tem free bags, tem tudo. Elas vêm desconfiadas. Não. Ela tem embreagem, porque se for completa, tem que ter embreagem. Ela tem aquele negócio que dá o play. Tem? Ela já pega 5G ou não? Ela é completa, dá nó. Ela tem embreagem, tem tudo. Leve os créditos de matar, só tem embreagem. Ei, Lu, eu vou lá que vai ritar meus bichos. Não tem nenhum cafezinho com bolacha, não? Bolacha light. O Leandro, o Leandro, o Leandro, o Leandro, o Leandro, o Leandro, o Leandro. Pois é, Luiz, foi com uma meia de uma meia de uma meia de outra, é isso? Olha aí, gente, pode usar uma meia de outra. Não sei o que ele ensinou. Luiz Anjos, que vem do canal e dizinha. Está com sangue, vai dormir aí. A força de vontade, mais uma linha de um pote pra mim, que eu vinha sendo, eu vinha dando despaçamento de cani. Essa mulherça dos cachorros fazia tempo que eu tava com ela e uma dor da mulher que não sai com ela, não passou mais não, viu? Antiga mesmo, era aquela dor aqui no sai com ela, e aquela dor, e lá e vai, e aí depois passou pros pés. Lu, eu vou lá, e muito obrigado. Ah, vai, meu irmão. Eu vou trazer um rabão de todo mundo. Tá, 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 tá com o rabão de novo. Manda o moleque botar o carro, vai no 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 carro. Pois valeu, tchau, e obrigado. Valeu. E obrigado, Cabeça Branca, pô, dá uma televisão que Luiz fica mais animado. Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Eu fico todos com Jesus Cristo.